Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a roupa Little Street. Esta aqui, gente, ó. Vai estar fazendo esta roupa aqui no nosso canal. Hoje aqui junto com vocês, ok? Olha só, você pode fazer rosa, vermelho, azulzinho mais claro. Então, hoje a gente vai estar trazendo esta roupa aqui. Este molde está disponível lá no nosso grupo online. Aquele grupo que você paga R$35,00 a primeira parcela e depois todo mês R$15,00. E todo mês eu disponibilizo um modelo com toda a graduação, ok? Então, este molde já está lá disponibilizado para você baixar, imprimir e já fazer esta peça aqui. E agora, hoje nós vamos fazer o vídeo, vai ficar mais fácil ainda de você confeccionar a peça. É uma peça rápida e fácil de fazer. Vamos fazer esta peça então. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, tem todas as vezes que eu fizer vídeo novo, você será notificado, ok? Bem, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais. Eu tenho meu Facebook particular, é Sheila Ferreira Animani e eu vou amar encontrar vocês por lá, tá bom? E compartilha este vídeo, compartilha muito nossos vídeos. Assim, nós estaremos com mais ânimo, mais vontade de trazer novas técnicas, novos modelos para vocês. E se você não conhece ainda o nosso trabalho, está chegando aqui agora. E está em dúvida, se curte ou não curte o nosso vídeo, se se inscreve ou não se inscreve no nosso canal, não conhece nosso trabalho. Então, eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal. Vai em vídeos e ali você vai encontrar todos os nossos vídeos que a gente já fez aqui no nosso canal. Tem fantasia, tem camas, tem muitas e muitas peças, vestido e smoking, tem muitas peças maravilhosas para o seu pet, ok? Então, faça um tour aí com a gente e conheça o nosso trabalho. Tenho certeza que você vai adorar o nosso trabalho e vai ser mais um inscrito nosso, ok? Compartilhe muito, gente, nossos vídeos, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça de hoje, o nosso Little Street. Vamos lá, então! Mas antes, roda a vinheta aí! Tá aqui talhado nossa roupa Little Street. Então, capuz, essa parte aqui do fundo, você vai talhar duas vezes. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro, tá? Aqui tem o lugar onde pôr a orelha. Eu achei, depois de ter feito a peça, que ficou muito baixa. Então, se você quer erguer, você coloca dois dedos para cima aqui, tá bom? Então, esse aqui duas vezes. Eu usei plush, tá? Plush atualhado. E para o forro, eu usei essa pele de carneiro. Essa pele alta de carneiro. Também é atualhado, tá? É uma pele atualhada, não é sintética. É uma pele bem atualhada, ó. Tá bom? Então, essa aqui, uma vez no plush, uma vez no tecido principal, uma vez no forro, tá? Essa aqui é a outra parte do capuz, uma vez no tecido principal, uma vez no forro. Essa é aquela parte onde tu vai colocar os olhinhos, tá bom? Orelha, duas vezes tecido principal. Aqui eu usei um tecido da cor da pele, tá? Esse aqui solta pelo, mas é só por enquanto. Depois de pronto, ele não solta mais. Da cor da pele, tá? Rosinha, da cor da pele. Aí, duas vezes dessa cor, duas vezes tecido principal. Aqui o filete, duas vezes dobrado, tecido principal, só no azul. Aqui a frente, duas vezes tecido principal, duas vezes forro, ok? E as costas, uma vez forro, uma vez tecido principal, ok? Então, essa parte aqui já tá explicada. Eu também coloquei nesta peça, que eu não coloquei na outra, mas coloquei nesta peça, um pompom na cabeça, ok? Um pompomzinho pra ficar chiquezinho, tá? Você pode tá fazendo esse pompom de lã, aquela linha, né? Aquela cone de lã. Esse aqui eu fiz desse mesmo atualhado que eu tenho ali, no mesmo forro que a gente vai usar, tá bom? Os olhinhos. Os olhinhos, eu usei um tecido azul que eu tinha, que é um tecido de cama. Aqui um tecido preto, né? Pra fazer. Aí, aqui eu só dei essas pintinhas de tinta. Você pode tá fazendo com a tinta também, direto na peça com a tinta de tecido, tá? Narizinho, a mesma coisa, tá? Ele vai assim pra vocês, no molde. Vai tá assim. Com todas as cores que você tem que usar. Aí, você só corta. Você pode cortar no feltro. Pode fazer no feltro, nas cores assim, juntar. Vai ficar super bonito no feltro. Também dá pra fazer, tá? Ou o tecido mesmo, o tecido que não desfia, né? Também dá pra fazer. Só seguir as cores, também dá pra fazer. Ok? Feltro é ótimo pra fazer esses olhinhos aqui. Esse narizinho, o feltro é ótimo, tá? E você vai precisar de botãozinho assim. Ah, Sheila, mas eu não tenho a matriz pra colocar botão. Não faz mal, você pode colocar o velcro, né? No lugar do botão, você coloca o velcro tranquilamente. Ok? Então, é isso, gente. É isso que a gente vai precisar pra fazer a nossa peça. Lira e street. Ok? Vamos lá pra costura fazer a nossa peça, então. Primeiro, nós vamos montar a orelha. Depois, nós vamos pregar as orelhas na peça. Vamos lá, então. Vamos lá. Vira. 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 Vira também. Aqui as duas orelhas prontas. Você quer que a orelha fique assim, ó. Nós vamos dar essa dobrada aqui na orelha, ó. Ó. Ela vai ficar assim. Mesma coisa com a outra. Agora, vamos pegar a parte do capuz. Aqui, você faz um pique da onde você quer que fique a orelha. Eu acho melhor ficar assim, ó. Aqui. Então, você faz um pique dos dois lados. Um pique aqui, um pique aqui. Eu quero que a orelha, ela fique assim. Então, eu vou ter que colocar aqui. Ela aqui. Entenderam? Ó. Quer que ela fique assim? Então, eu vou ter que colocar virada aqui. Nessa parte do capuz aqui, ó. 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 Vai ficar assim. Vamos pegar aquele pompom que nós fizemos e já vamos centralizar aqui também. Deixar tudo pronto pra depois só juntar. Agora, o olho. Agora, o olho. O olho, a gente vai pegar a cola pega mil e vai colar aqui, ó. Ó. O nariz aqui. O nariz aqui. Vou colar aqui e já vem com ele colado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Coladinho. Prontinho. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Parte de trás do capuz. Essa parte aqui. Vamos colocar a orelha, tudo pra dentro. Vamos pegar essa aqui agora. Pegar essa aqui, aqui. Ok? Ó. Ó. E agora, vira com o direito. Ó. Ficou assim. Então, esse aqui tá pronto. Agora, nós vamos fazer o forro. O forro vai pegar as costas do capuz. As costas do capuz. E... A frente do capuz e passar uma costura aqui. O forro pronto. O forro vira também. Aqui. O forro e a peça pronta. Juntar as duas peças por aqui, ó. Por aqui. Ok? A gente vai colocar assim. E... Tá aqui embaixo. Vou vestir essa. E a gente vai passar uma costura aqui, até aqui. Até aqui. A mesma coisa aqui. Costura com costura. Até aqui. Pra gente virar. Ok? Ó. Aqui. Na boca do bichinho aqui. Passar uma costura. Ok? Tá aqui, ó. Passada a costura. Agora, aqui onde a gente deixou aberto, a gente vai virar. Coloca a parte do forro pra dentro. E agora, vamos passar um pressponto aqui. E já aproveita e fecha aquele buraco ali. Que é aqui que a gente vai colar ele na peça. É por aqui que a gente vai colar ele na peça. Ok? E o nosso capuz tá pronto. Prontinho. Reservo agora. E agora, vamos montar a peça em si. Pegar... Montar primeiro a peça principal. Frente e as frentes e as costas das peças principais. Que é essa aqui. Ok? E vamos pregar o ombro e o lado dessas peças. E depois fazer a mesma coisa com o forro. Pra daí juntar uma com a outra. Ó. Vamos pregar assim. Ok? E agora, vamos lá. Então, tá aqui já a peça principal pregada. Agora, a gente vai pegar... Pregar o filete aqui. Na barriga. Dá uma dobrada pra dentro no filete. Dobra pra dentro pra dar acabamento. E dobra no meio assim. Daí, você vem desde aqui passando ao redor da barriga. Ok? Ó. Dá uma dobrada pra dentro. E desde aqui, vem passando ao redor da barriga. Aqui a mesma coisa. Corta o excesso. Dobra pra dentro. E... Pra dar acabamento. Aqui. Agora, aqui, você vai achar o meio. Dessa peça. Junta uma peça com a outra. Ombro com ombro aqui. Acha o meio e faz um pique. Pequeno. Porque esse tecido aqui é toalhado, ele desvia, tá? Aqui tá o pique. Agora, vamos pegar nossa... Nossa touca, nosso gorro. Vamos ver o meio também. Achamos o meio. Fazemos um piquezinho ali. Aqui é o nosso meio. Pique com pique aqui. E vamos pregar ele. Até no começo da costura aqui, ó. Ó. Até aqui, ó. Tá? Até aqui. Agora, vamos reserva esse aqui. Ó. Ficou assim. Reserva esse aqui. E vamos pegar o forro. Ó. Vamos pregar o lado e ombro do forro. Ó. 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 Bob. Forro pregado, montado. Agora, nós vamos pregar a peça principal no forro. Aqui, ó. Vou passar uma costura, juntar toda ela aqui. Ó. E passar uma costura toda ao redor. Só deixar os buracos da cava da manga, que é pra onde a gente vai virar a peça, ok? Aqui, ombro com ombro. Aqui, ombro com ombro. Aqui, ombro com ombro. Agora, vamos virar. Aqui, pelas cava da manga, a gente vira a peça. Aqui, ombro com ombro. Aqui, ombro com ombro com ombro. olha só agora a gente vai pegar o punho aqui nas mangas vai pegar o outro filete vai dar mais ou menos dois punhos dois punhos você corta no meio o outro filete o outro filete vai dar dois punhos agora a gente vai montar os punhos ok agora tu vai juntar aqui ó costura costura e virar assim mesma coisa com esse aqui segura aqui ok nós vamos pregar aqui pegar aqui vamos começar aqui de baixo aqui pegamos o punho e aqui a gente prega as duas peças junto a gente vai pregar aqui ok pregar em anel tá bom gente ó arrumando as duas os dois tecidos né pra nenhum ficar sem costura pra não ficar pra não escapar arrumar bem pra não escapar e em anel você vai pregar o punho ó ficou assim ficou assim vamos pregar o outro né agora vamos pregar o outro mesma coisa pegamos aqui aqui os dois tecidos junto se você preferir passar uma costura antes ali pra firmar pode ser pega o punho aqui onde foi a costura e coloca aqui e vamos pregar em anel ó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto